Tem 23 processos 48.500, 62.31.203.45. Pedido de reconsideração interposto pela companhia Luz e Força de Mococa em face da resolução homologatória 1679 de 2014, que homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2014 da recorrente. Diretor relator, doutor José de Rosa. Contra o resultado do reajuste tarifário anual de 2014, com substanciado na resolução homologatória 1679 de 2014, a CPFL Mococa interpôs pedido de reconsideração no qual destacou que, em virtude do acolhimento do pedido de prorrogação de prazo para implantação do manual de controle patrimonial do setor elétrico, os custos relacionados a essa implantação foram parcialmente reconhecidos no seu processo de revisão tarifária, pois a SFF considerou a época do processamento da referida revisão tarifária somente os valores correspondentes aos pagamentos realizados até aquele momento. Argumentou que, em seu pleito de reajuste tarifário anual de 2014, solicitou o repasso do custo remanescendo na implantação do manual, incorrido após 3 de 2 de 12, data de sua revisão tarifária periódica, sendo que esse pleito foi negado pela SRE. E afirmou que, em reunião realizada com o diretor relator responsável pelo julgamento do recurso interposto contra o resultado de revisão tarifária periódica, apresentou o pedido de inclusão desse custo remanescendo na implantação do manual no cálculo de suas tarifas. Tal aspecto não foi abordado no reverido julgamento, que resultou na emissão de espaço 165-2014. Com base nesses argumentos, a recorrente solicitou repasso às tarifas do custo remanescendo na implantação do manual no valor de R$ 167.031,00, acrescidos de atualização monetária até o próximo processo tarifário. Em 24 de fevereiro de 14, esse processo foi a mim distribuído. É o relatório. Cumpro observar inicialmente que estão presentes no pedido de consideração interposto contra a resolução homologatória nº 1.679, todos os requisitos de admissibilidade, na medida que é interposto no prazo legal por parte legítima e interessada. Dada a manifestação da recorrente, de que, embora abordado em reunião realizada com o diretor relator responsável pelo julgamento do recurso interposto contra o resultado da revisão tarifária periódica, o aspecto da inclusão do custo remanescendo na implantação do manual no âmbito desse recurso não foi tratado. Importa destacar a relação dos pontos trazidos pela CPFL e Mococa em seu pedido de reconsideração interposto contra o resultado de sua revisão tarifária periódica, a incorporação de rede particular, perdas elétricas apuradas em instalações clasificadas, como dito, perdas elétricas nos transformadores de distribuição e base de ativo regulatório. Porém, não era devido discutir a questão de reconhecimento de eventual custo remanescente associado à implantação do manual no âmbito do recurso contra o resultado da terceira revisão tarifária periódica da empresa, dada a intempercividade da apresentação desse pleito. Em virtude de esse tema ter sido abordado no processo de reajuste tarifário anual de 14, mostra-se oportuno analisar o motivo pelo qual a SRN não acolheu esse pedido. Para tal, transcreve-se o seguinte trecho da nota TEC 420, que apresenta a consolidação no resultado do processo de reajuste tarifário da recorrente. No atual processo tarifário, o distribuidor apreiteou um componente financeiro referente à implantação do manual, com valor de pouco mais de R$ 154 mil. Contudo, esse valor não foi considerado no cálculo do reajuste em virtude do disposto da resolução 367, que diz que completa a implementação das instruções gerais e das instruções do cadastro patrimonial, constando os itens 6 e 7 do manual e as respectivas tabelas anexas, deverá ser concluídas até 31 de dezembro de 2011. Parágrafo único. Os agentes submetidos ao processo de revisão tarifária no ano 2011 e no primeiro trimestre de 2012, deverão concluir a implementação citada no CAPT em até 120 dias, ano da data da sua respectiva revisão tarifária. E os custos relacionados à implementação do citado no artigo 2º serão reconhecidos regulatóriamente no âmbito do processo de revisão tarifária de cada agente. Conforme está obedecido na citada norma, os custos relativos à completa implementação das instruções em que refere aos itens 6 e 7 do manual seriam reconhecidos regulatóriamente no âmbito da revisão tarifária no período de 2012, de casa distribuidora, não havendo assim amparo regulamentar para tratamento tarifário no âmbito do reajuste anuais. Portanto, segundo a área técnica, as disposições da resolução normativa 367 impede a consideração de qualquer valor de repasse relativo ao custo de implantação do manual em processo de reajuste tarifário. No entanto, é importante promover uma leitura mais abrangente na resolução 367. De acordo com essa norma, cada distribuidor deveria concluir a implementação das chamadas instruções gerais de controle patrimoniais e as instruções de cadastros patrimoniais, até 3º 12 de 11, sendo que para o caso da distribuidora com revisão tarifária no primeiro trimestre de 12, que é o caso da CPFL de Mococa, a data limite para a conclusão da implementação seria 120 dias antes da data respectiva à revisão tarifária. Dado que a revisão tarifária da CPFL de Mococa é 3 de fevereiro, chega-se a data limite de 6 e 10 de 11, como termo final de prazo dessa distribuidora concluir o processo de implantação do manual. Se os prazos estabelecidos na resolução normativa 367 tivessem sido cumpridos, ou se não houvesse prorrogação de prazo, antecedentes de 120 dias em relação à data prevista à data de revisão tarifária, teria o condão de permitir avaliar os custos incurridos pela empresa na implantação do manual e, consequentemente, lançar os valores regulatoriamente reconhecidos no próprio processo de revisão tarifária, de modo que não haveria necessidade de tratar esse assunto em outro processo tarifário, especialmente no processo de reajuste. Todavia, no caso da CPFL de Mococa, a SFF, por meio de ofício 1194, de dezembro de 2012, acolheu o pedido da empresa de prorrogação do prazo para a implantação do manual, sendo a data limite deslocada para 30 de nove de 12. Analisando o processo de revisão tarifária da CPFL de Mococa, observa-se a consideração de componente financeiro específico para tratar de custos de implantação do manual. Nesse aspecto, é oportuno transcrever o seguinte trecho da nota técnica, 420 da SRE, que conferiu o respaldo técnico para homologação do resultado da terceira revisão tarifária periódica recorrente. A resolução normativa 367 aprovou o manual a ser utilizado por condicionário permissionário autorizado de energia elétrica, cujos bens e instalações, nos termos da legislação vigente, são passíveis de reversão à União. O artigo 3º dessa resolução determina que os custos de implementação do manual devem ser considerados regulatoriamente no âmbito da revisão tarifária periódica. Assim, foi incluído nesse cálculo o valor de pouco mais de R$ 557 mil, fiscalizado pela SFF e considerado de forma provisória até a regulamentação específica de que trata o artigo 3º da 367, sujeito à correção no âmbito do processo de reajuste tarifário imediatamente posterior ao resultado dessa revisão tarifária. Ora, pelo fato da SFF ter prorrogado o prazo para a CPFL de Mococa concluir a implantação do manual, não foi possível analisar todos os custos incluídos pela empresa antes do processamento da revisão tarifária, motivo pelo qual se mostrou necessário adotar o valor provisório e, consequentemente, promover o ajuste de contas no processo de reajuste tarifário imediatamente posterior. Ajuste esse que, em princípio, encontraria óbvio na resolução 367. Na leitura do trecho da nota técnica da SFF, ele fica que o reajuste tarifário no ano de 2013, o valor definitivo dos custos associados à implantação do manual seria estabelecido. Entretanto, analisar o processo 48.500.5877.12, que tratou do reajuste anual de 2013 da CPFL em Mococa, não se encontra nenhuma menção a esse tema. Em outras palavras, a disciplinadora não abordou esse assunto em seu pedido de reajuste tão pouco as áreas técnicas SFF e SRE. Diante da ausência de tratamento no processo tarifário de 2013, a CPFL reavivou essa discussão no reajuste tarifário de 2014, de modo que seu pedido original de reajuste tarifário solicitou o repasso dos custos remanescerem na implantação do manual em corrida em fevereiro de 2012. O argumento utilizado pela SRE para indeferir respeito foi que a consideração do valor no processo de reajuste não teria amparo na resolução 367. Entretanto, a área técnica não observou que essa suposta restrição regulatória foi por ela mesmo afastada no âmbito do processo de revisão tarifária, na medida em que propôs a aprovação de valor provisória, devendo o valor definitivo ser lançado no processo de reajuste tarifário imediatamente posterior. Segundo apurado pela minha assessoria junta a SFF, essa última confirma que apenas parte dos custos relacionados à implantação do manual foi reconhecido no processo de revisão tarifária da recorrente, sendo que a parte remanescente cujos dados já se encontram disponíveis para validação só poderiam ser lançados na próxima revisão tarifária conforme disposto na resolução 367. Dada a decisão da ANEL de repassar os custos de implantação do manual para tarifa, não se revela razoável aguardar quatro anos para lançar um valor que já se mostra possível à sua apuração. Tal entendimento no limite pode se fazer com que a empresa postergue a conclusão do processo de implantação do manual por saber que só vai se ressarcir daqui a alguns anos. Portanto, para a resolução normativa, quando a resolução normativa 367 estabeleceu que os custos associados à implantação do manual seriam lançados no processo de revisão tarifária, deve ter presente que a revisão tarifária representava a época um processo tarifário subsequente ao evento e conclusão desse processo de implantação, segundo os prazos definindo a própria norma. Logo, não se deve ser alegada qualquer dificuldade para manter essa loja, qual seja, lançar os valores no processo tarifário subsequente à conclusão dos trabalhos de implantação do manual. Dessa forma, quando a resolução normativa estabeleceu, o valor a ser lançado na tarifa representaria os custos reconhecidos regulatoriamente. Uma leitura restritiva desse dispositivo normativo poderia levar à conclusão de que o regulador obrigatoriamente deveria definir referências de preço para a atividade de implantação do manual. Todavia, a definição de referência de preço não se mostrou necessária na prática e essa questão de custos regulatoriamente reconhecidos foi tratada pela SFF como um procedimento de validação dos custos incorridos pela empresa. Do exposto, verifique-se a pertinência de reconhecer a possibilidade de considerar o repasse da parcela remanescente dos custos relacionados à implantação do manual da CPFL em Mococa, no reajuste tarifário anual de 15, mediante emprego de item financeiro, devendo a SFF promover a validação dos valores remanescentes segundo o mesmo critério adotado no âmbito do processo de revisão tarifária. Dado isso, do exposto com base nos autos do processo, voto pela emissão de despacho na forma de minuto anexo para conhecer do pedido de recusuração interposto pela CPFL em Mococa contra a resolução homologatória 1679 de 2014, no mérito de dar de parcial ao provimento demora reconhecer o repasse de parcela remanescente dos custos relacionados à implantação no manual da recorrente no reajuste tarifário anual de 15, mediante emprego de componente financeiro e segundo valor a ser validado pela SFF. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu por conhecer do pedido de reconciliação interposto pela Companhia Luz e Força Mococa, CPFM Mococa, contra a resolução homologatória 1679-2014 e no mérito dar de parcial ao provimento de modo a reconhecer o repasse da parcela remanescente dos custos relacionados à implantação do manual de controle patrimonial do setor elétrico da recorrente no reajuste tarifário anual de 2015 mediante emprego de componente financeiro e segundo os valores a serem validados pela SFF Próximo item 24 processo